Funk em T3, DJ Kaique original, tá ligado? Do Net É, as novinha tão a mil, fizeram o pizil Quando no baile eu passei Botando uma oga pra camisa da money no pé o like choque E com ela já me gatinha mais seis É, as novinha tão a mil, fizeram o pizil Quando o diname eu passei Botando uma oga pra camisa da money no pé o like choque E com ela já me gatinha mais seis Vou falar como que foi DJ Kaique Peguei meu carro que hoje eu tenho um baile em São Paulo Eu coloquei no pé, melhor que eles do lado E quem já viu parou pra ver a loira que tá do lado A morena chamou a tesão É, o camarote já tá lotado E quem já viu parou pra ver a loira que tá do lado A morena chamou a tesão E o bode, e o bode sempre pesado Você sabe, se é baixado ou se é capitão Se o funk toca, o comprimento é o visual Quem viu quem vem Então tá pesadão E se a jovem aquece o olho Eu vou dar uma tensão E quem já viu parou pra ver O seguiu no pião E se a jovem aquece com nós Vem nós da condição E aí, DJ Kaique Tchau É, a jovem a tão a mil Fizério, vizinho Quando de nave eu passei Botando uma ordem Na camisa da mani no pé O bague choque E com ela Já me cantinha mais seis É, a jovem a tão a mil Fiz até vizinho Quando de nave eu passei Botando uma ordem Na camisa da mani no pé O bague choque E com ela Já me cantinha mais seis Começa no site de funk É funkmp3.net